Considere a figura a seguir, onde são dadas correntes de entrada de saída em um tanque. A vazão mássica C é igual a 9 vezes a vazão mássica A, enquanto a vazão mássica B é igual ao triplo da vazão mássica D. Qual é, então, o valor de A mais B mais C mais D? É um problema envolvendo apenas balanços de massa. O problema fornece um diagrama indicando a entrada de 100 kg por segundo no tanque do processo. Desse tanque sai uma corrente A que é retirada do processo e uma corrente B que se divide para formar uma corrente C de saída e uma corrente de reciclo D que retorna para o tanque. O problema também dá mais duas informações importantes. Diz que a vazão da corrente C é 9 vezes maior que a vazão da corrente A e que a vazão B é 3 vezes a corrente D. Com essas informações, pede-se para determinar o somatório das correntes A, B, C e D. Para aplicar os balanços de massa, considerando as informações dadas no problema, podemos definir que esse processo ocorre em regime permanente. Se é regime permanente, então não terá acúmulo de massa. Podemos também supor que o processo ocorre sem reação química, ou seja, também não haverá geração e nem consumo de material. Nesse problema, temos quatro incógnitas. Portanto, vamos precisar de quatro equações independentes para resolver o sistema. Como o problema já fornece duas equações, precisaremos apenas de mais duas equações. Nos balanços de massa, o acúmulo é igual à entrada, menos a saída, menos o que é gerado, menos o que é consumido. Como temos regime permanente sem reação química, não teremos acúmulo, geração ou consumo de material. Então, a massa que entra no sistema será igual à massa que sai. Para aplicar os balanços de massa, vamos precisar definir um volume de controle. Podemos iniciar considerando o tanque como o primeiro volume de controle. Nesse volume de controle está entrando 100 kg por segundo, mais a corrente de reciclo D, e estão saindo as correntes A e B. Chamaremos essa equação do primeiro balanço de equação 3. Agora precisamos de apenas mais uma equação, e podemos encontrar essa equação ao definirmos um novo volume de controle. Como a corrente B origina as correntes C e D, então chamaremos de volume de controle 2 o ponto onde ocorre o reciclo. Aplicando o balanço de massa nesse volume de controle, encontramos a quarta equação que precisávamos para resolver o problema. Sabemos que C é igual a 9A e que B é igual a 3D. Agora podemos brincar com essas equações de modo a isolar qualquer uma das variáveis. Substituindo a equação 2 na equação 3, eliminamos uma variável e essa nova equação chamaremos de equação A. Substituindo as equações 1 e 2 na equação 4, obtemos mais uma nova equação que chamaremos de equação B. Substituindo a equação A na equação B, chegamos ao valor da corrente D, 45 kg por segundo. Podemos determinar o valor de A ao substituirmos o valor de D na equação A, encontramos aqui 10 kg por segundo para A, e das equações 1 e 2, encontramos os valores de C igual a 90 kg por segundo e B igual a 135 kg por segundo. Com isso, o somatório das correntes será 280 kg por segundo. Portanto, a alternativa C é a resposta do problema.